Eu vou menos uma câmera lá, botar a câmera do lado de fora. Mentira. Só que isso aqui eu acho que é esclavo, né? É. Alumínio. É. Quer dizer, da última vez que eu joguei fora, eu botei no resclavo. Boa ideia, minha filha. Mentira. Dá pra ver o pátio todinho. Tem uma câmera do lado de fora agora. Aí substituir a do Magia por uma externa. Deus não me fez uma mentirosa, mas às vezes é necessário. Se ele zaga, se ele... E é da bilheteria, total. Tem uma novidade pra vocês. O quê? O negócio que fechou a... O Magia. Tem uma câmera no pátio agora. No pátio? O que é pátio? Aqui. Externa. Tem uma câmera aqui? Onde? Isso que pega todo... Onde? Onde? No quarto líder. Recém eles falaram ali. Falaram? Viu? Eles estão aí, Matheus? Estão. Todo mundo ali. Tu viu? Deixaram claro agora que tem uma câmera externa. Fechou o Magia, tem uma externa. Fica ligado se for falar aqui no pátio. Onde será? Onde será? É tu disse que pega todo o pátio. Aquela pega toda o pátio. Eu acho que ela é redonda, deve ser 360. Não, não. Cuide. Eu acho que aquela ali, ó. Cuidado, cuidado. Não aponta, não aponta. Não aponta. Boa, boa.